Olá, galera da internet! Meu nome é Bruno Glessis e eu vou resolver agora a questão 2 do vestibular de verão da Universidade de Caxias do Sul de 2014. Uma escada de 15 metros encostada em uma parede fica estável quando a distância do chão ao seu topo é 5 metros maior que a distância da parede à base da escada. Então, olha só, a escada tem 15 metros e ela está apoiada em uma parede. Então, a B aqui é o tamanho da escada, que mede 15 metros. Ela fica estável quando a distância do chão ao seu topo, a distância do chão, que é o C, até o topo, que é a A, é 5 metros maior que a distância da parede à base da escada. A distância da parede à base é X, a distância de C até B é X. E a distância da base até o topo é o X mais 5, porque é 5 metros a mais do que essa distância aqui. Nessa posição, qual é, em metros, aproximadamente, a altura que a escada alcança na parede, considerando que as bases da escada e da parede estão no mesmo nível? Use para o cálculo a aproximação log de 17 na base 4,12 igual a 2. Vejamos aqui. Primeiro, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, que é retângulo em C. Então, temos o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é 15 e os outros catetos X e 5 mais X. Então, 15² é igual a um cateto ao quadrado, que é o 5 mais X, mais o outro cateto ao quadrado, que é X, então, X². 15² é 15 vezes 15, que é 225. E aqui nós vamos desenvolver o quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E ainda mais esse X² aqui. Teremos 225 é igual a 5², 25, mais 2 vezes 5, 10 vezes X, 10X, mais X² com X², 2X². Está aqui. Vou diminuir 225 em ambos os membros aqui da igualdade. Tirei 225 aqui, dá zero. E tirei 225 aqui, coloquei aqui. Estou tirando 225. Menos 225 mais 25, dá menos 200. Coloquei aqui. O 10X, estou repetindo. E aqui o X² mais X², que já fizemos a conta, 2X². Vou dividir ambos os membros por 2 para simplificar. Então, zero dividido por 2 é zero. Menos 200 dividido por 2 é menos 100. 10X dividido por 2 é 5X. e 2X² dividido por 2 é 2X². Aqui nós vamos aplicar báscara. Então, primeiro, delta. Delta é igual a B². Quem é o B? É o 5. Então, 5² menos 4 vezes A. O A é 1, que é o número que está multiplicando o X². Vezes C. O C é o menos 100. Isso vai dar 5², 25. Menos com menos aqui, mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 100, 400. Então, delta é 425. Aí, galera, prestem atenção na maldade aqui. Ele dá um 17, não é do nada. Então, eu vou fazer o seguinte. Alguns vão falar, ah, fatores 425. Não, eu vou dividir logo por 17. Então, dividir por 17, eu percebi que 425 dividido por 17 dá 25. Isso quer dizer que 25 vezes 17 dá o 425. Então, esse delta, ao invés de eu escrever como 425, eu vou escrever como 25 vezes 17. Eu sei que eu vou ter que usar esse 17 em algum momento, já vou escrevê-lo assim. E aí, X é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Eu não coloquei mais ou menos aqui, não coloquei o menos, porque como X é uma medida, então ele não vai poder ser negativo. Então, considerei só o mais aqui. O B é 5 e o delta é o 25 vezes 17. E o A é 1. Só fazer a continha agora. Menos 5, mais raiz de 25 vezes 17, é raiz de 25 vezes raiz de 17, 2 vezes 1, 2. Então, aqui, menos 5, mais, quem é a raiz de 25? É 5, vezes a raiz de 17 sobre 2. A altura, que é 5 mais X, a altura que é AC, é 5 mais X. Então, ela vai ser igual a 5 mais o X. Quem é o X aqui? É o menos 5, mais 5 raiz de 17 sobre 2. Agora, o denominador aqui é 2. Para que eu possa somar com esse 5, eu tenho que transformar em fração homogênea. Ou seja, eu tenho que ter um denominador aqui igual a 2. Então, eu vou escrever dessa maneira, porque eu tenho o denominador 2 aqui. Agora, que os denominadores são iguais, eu posso somar as frações. 10 menos 5, 5. E mais o 5 raiz de 17, dividido por 2. Segundo o enunciado, o log de 17 na base 4,12 é igual a 2. E aí, vamos usar a definição de logaritmo, que diz que o log de A na base B, se for igual a X, então, B elevado a X é igual a A. Ou seja, quem é o B aqui? É o 4,12. Vou colocar aqui, é a base da potência. Elevado a quem? A 2. Por quê? Porque o B está elevado a X aqui, então, 4,12 vai ficar elevado a 2. E aqui, o B elevado a X é igual a quem? Ao A. Então, 4,12 elevado a 2 vai ser igual a quem? Ao 17. Logo, no lugar de 17, nós vamos escrever 4,12 ao quadrado. Então, substituir aqui, 17, agora é 4,12 ao quadrado. Então, podemos fazer o quê? Simplificar esse 2 com a raiz, porque o 4,12 é positivo. Então, vai ficar 5 mais 5 vezes 4,12 dividido por 2. 5 vezes 4,12 é o 20,6. Com mais 5, 25,6. Dividido por 2, 12,8. Então, a altura é 12,8 metros. Na verdade, ele é aproximadamente, né? Porque o 4,12 ao quadrado é aproximadamente 17. Ele não vai dar 17 aí. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.